Fala galera, boa noite, aqui é o professor Rodrigo de Arte e essa aula vai para o nono ano, aula 7, ok? Bom, nas aulas anteriores a gente conseguiu ir na coxila até a página 14, história e política em cena, né? A gente viu sobre o teatro político de Brecht, arte degenerada, matéria também é política, fizemos algumas atividades, né? Essa atividade da página 15 a gente não vai fazer porque é em grupo, né? Infelizmente com a pandemia aí que está tensa, a gente tem que respeitar as orientações da OMS, então a gente não vai fazer essa atividade, nem em sala e nem online, tá? E essa aula de hoje a gente vai começar na coxila, na página 16, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aí, gente, é um pouquinho sobre o Brecht, tá? Brecht, só que de uma forma mais bem humorada, na página 16, na página 17 a gente vai falar sobre o Frederico de Lorca, né? E a gente depois vai fazer algumas especificações, a gente quer fechar hoje o primeiro capítulo nessa aula para que a gente possa, na próxima aula, já começar o capítulo 2, tá? A gente então está no segundo trimestre já, né? No presencial a gente não teve prova de arte, então a gente está levando em consideração algumas coisas e eu vou estar sentando com a coordenação também para ver essa questão de normas, tá bom? Então a gente vai começar hoje na página 16, beleza? Eu vou abrir aqui primeiro a apresentação Pessoal, está acontecendo o seguinte, pode ser que a minha imagem, enquanto eu estou apresentando, suma, tá no vídeo Mas não tem problema, vocês vão ouvir minha voz, eu vou estar explicando e no final da apresentação, quando eu fechar ela, a minha imagem retorna, beleza? Bom, vamos lá Deve ser algum bug, mas está tendo que ser dessa forma Só um minutinho que eu vou botar aqui o slide Bom, vamos lá Primeira coisa que a gente vai falar, então, como eu disse, é sobre o Brecht, né? Bertolt Brecht É bem humorado, né? A gente vai falar sobre política e sobre o Valdivio, tá? Então lá na página 16, o que a postila traz para a gente? A reflexão a respeito das questões políticas na arte Também podem acontecer com humor e comicidade Que são coisas cómicas Assim como outros encenadores e dramaturgos, Bertolt Brecht Foi influenciado por várias formas teatrais populares Uma delas foi os espetáculos Valdivio O que são os espetáculos Valdivio? É um gênero teatral que consistia em uma série de atrações De caráter cômico, acompanhadas por uma música Em um Valdivio poderiam acontecer Aparecer dançarinos, acrobatos, mágicos Animais adestrados e cantores A gente vai mostrar uma imagem aí de um Valdivio Deixa eu colocar aqui para vocês Então a gente vê que tem sim uma pegada cômica A gente tem dançarinos, a gente tem cantores A gente tem alguns animais adestrados que fazem parte aí dessa Dessa encenação, né? Em algumas de suas peças, o Brecht utilizou referências ao Valdivio Mas sempre com alguma intenção de crítica política Como técnica de distanciamento No caso, o riso diante de uma situação trágica Fazia com que o espectador avaliasse o que estava sendo representado Com outros olhos O que pode estimular a sua reflexão a respeito Então, através do riso De uma situação Que na verdade não era para rir Mas ele refletia Poxa, eu estou rindo disso Mas essa situação é de tal forma Então, esse teatro que a gente falou Que é o teatro épico Que é o teatro do Brecht Em seus Valdivios Tinha essa questão mais cômica Mais engraçada Com a participação desses cantores De palhaços De alguns animais De mágicos Alguns acrobatas Dançarinos Então, funcionava dessa forma E aí trazer a reflexão De uma forma engraçada Mas tá, beleza Mas e a questão política? Então, o Brecht Ele sempre puxava para essa questão mais política E aí, ainda na página 16 Tem uma outra imagem aqui Virtual Valdivio Continuous Performance Então, são duas imagens Que estão aparecendo aí Realmente De coisas mais cômicas Dessa participação Desses vários atores Desses acrobatos Palhaços Cantores Que é justamente Esse estilo aí De Esse gênero musical Desse caráter cômico Que são acompanhados por música Então, são peças teatrais Que tem muita música E aí, pessoal Passando ali para Página 17 A gente vai para o nosso próximo Tópico, né? Na página 17 Que a gente vai falar sobre o Lorca O Lorca é esse rapazinho Que vocês estão vendo na foto Frederico Garcia Lorca Que viveu de 1898 a 1936, né? E aí, o que que a apostila vem falar para a gente sobre o Lorca? Vamos lá A rebeldia de Lorca A poesia e o teatro De Frederico Garcia Lorca Possuem um estilo doce e comovente Com um tom de revolta e rebeldia Que encanta gerações de leitores Sua obra registra Um modo de viver das pessoas Mais simples E busca resistir Contra todo tipo de opressão E aí, a gente vai naquela questão Também do teatro do oprimido Seu trabalho Identifica-se com populações Que foram alvo de perseguições Ao longo da história Como mouros Judeus Negros e cigano Ele próprio O próprio Lorca Sentiu Na pele A discriminação Por sua orientação sexual Por causa disso E de suas opiniões políticas Ele era acusado pelos nacionalistas De pertencer A grupos considerados perigosos Para o regime daquela época A guarda civil Do ditador Francisco Franco Que foi o ditador que viveu De 1892 a 1975 Prendeu o Lorca Em 1936 Nos arredores ali Da cidade espanhola De Granada Então ele foi preso lá em Granada Na madrugada do dia seguinte A sua prisão O Lorca Ele foi fuzilado E enterrado em segredo Então não Não espalharam a notícia De que ele tinha sido morto E ele foi enterrado em segredo Para que A história dele pudesse cessar E aí tem uma peça Chamada A peça Sete Corações Poesia Rasgada Apresenta alguns poemas de Lorca Adaptados para o palco Por Ilo Krugli Fundador e diretor Do grupo de teatro Vento Forte Que surgiu no Rio de Janeiro Na década de 90 Então a peça Apresentava poemas do Lorca Mas a peça na verdade Era do diretor Ilo Krugli Que é do grupo Vento Forte Do Rio de Janeiro Que surgiu lá na década de 70 A peça Ela é uma homenagem ao Lorca Na qual a poesia E a infância Unem-se em um espetáculo participativo O que é um espetáculo participativo? Galera É um espetáculo que tem a participação Efetiva do público Eles são chamados ao palco Para dar algum depoimento Tem várias formas aí De estar Do público Dessas peças Estarem participando E aí Era uma peça Que tinha muito senso crítico Na época Tinha uma temática Como a liberdade E a opressão Utilizando símbolos Da poesia de Lorca De forma lúdica Com humor Tornando-se Uma grande brincadeira teatral Então Essa peça Ela era interativa Ela tinha Essa coisa lúdica Explicativa De uma forma mais Branda E utilizando sim Das poesias do Lorca Do Frederico Garcia Lorca Frederico Garcia Lorca Ele lutou E defendeu Suas posições Até o último momento Suas peças Mais famosas São As Bodas de Sangue A Casa de Bernarda Alba E Irma Então são três peças Mais famosas Do Lorca E aí Lá na página 17 A gente tem uma imagem Do desenho para Emílio Lanz Desenho Fundação de Frederico Garcia Lorca Madri É um desenho do Lorca Provavelmente capa De alguma De algumas poesias De algumas poesias Do Lorca Isso na página 17 Entenderam galera Assim Ele sim Utilizava Dessa coisa De De ser Esse cara Da rebeldia Infelizmente Ele foi aí Morto Na Espanha Lá em 36 Um dia depois Que ele foi pego Foi preso Ele foi morto Enterrado Em segredo Então quer dizer Olha para você ver Que naquela época A arte A arte O teatro Eles tinham Esse cunho Muito ligado Ao militarismo Muito ligado Ao governo Então não poderia Se falar coisas Por conta de ditador Enfim Vários Várias passagens Que nos remetem A esse tempo Foi muito complicado Hoje em dia Claro A gente tem arte Como um esteio Muito grande Infelizmente No Brasil A gente ainda Não tem Esse reconhecimento Da arte Mas que acho Que em alguns momentos Dos próximos anos Em alguns décadas A gente vai ter Uma valorização Depois dessa pandemia Da questão da arte Porque a arte Na pandemia Ela também Entretém as pessoas Então também É uma forma A gente está ajudando Psicologicamente Inclusive As pessoas A estarem passando Por esse momento Tão difícil Que a gente está Está colocando aí Está vivendo E aí galera Olha só Na página 18 e 19 A gente tem Uma atividade Para fazer Então vocês vão ler Tá Um texto Um trecho Da peça Do Lorca Do amor São duas páginas A 18 e a 19 Vocês vão ler Esse texto E aí a gente tem Três questões Aí na página 19 Primeira Nessa peça De Lorca Que características Atornam política Discuta com os colegas Aí No online Fica mais difícil Dois Quais os temas São trabalhados Pela peça Pelo autor Nessa peça De que forma Que ele faz isso E a questão Três As situações Retratadas Pela peça Estão presentes No seu cotidiano Estão E de que forma Que elas estão presentes No seu cotidiano Tá Então isso daí A gente vai finalizar O capítulo um As práticas Da página 20 A gente não vai fazer E pra finalizar Ali na página 21 A gente tem Três livros ali Caso a gente Queira ler Pra poder complementar O nosso capítulo um O primeiro dele É o Santo Rebelde Da Erika Bauer De 2004 Né Da Só não tem o nome Da editor aqui É um DVD Na verdade É um filme Tá gente Desculpa Não é um livro É um filme Tá Chamado O Santo Rebelde De Erika Bauer A gente tem A Revolução dos Bichos De George Waller É Da editora Companhia das Letras Que é A Fazenda dos Animais Também é muito interessante Que vocês lerem Ah professor Não tem o livro Não tem como comprar o livro No Google Você vai lá E consegue baixar em PDF Tá É E a gente tem Um outro livro aí Na verdade É um documentário Desculpa Chamado Arquitetura da Destruição Tá Do Peter Coyne Ela é de 1989 Também é uma Uma boa vocês darem Uma olhada aí Pesquisa no Google Ver se tem Nas plataformas digitais Se não tiver Vocês tentem baixar Beleza Então a gente Na página 21 A gente encerra O capítulo 1 Né E na próxima aula A gente continua Na página 22 Através do capítulo 2 Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado Da aula Tá Eu não sei se a minha imagem Sumiu durante a apresentação Mas se sumiu Beleza Vocês conseguiram ouvir Minha voz E viram ali o PowerPoint Para poder ilustrar um pouquinho A aula de hoje Tá bom É isso então Muito obrigado Para quem esteve presente E até a próxima aula